Foi registrada uma ocorrência em uma garagem de ônibus aqui em Três Lagoas. Os ônibus foram incendiados em uma garagem no bairro Jardim Dourados, aqui em Três Lagoas. A repórter Beatriz Benedetti, ela acompanhou esta ocorrência e conta pra gente como tudo aconteceu. Olá a todos que nos acompanham, eu tô aqui na antiga garagem de veículos da São Luís, antiga empresa de transporte aqui de Três Lagoas, onde vários veículos foram incendiados. Eu vou estar falando hoje com o subtenente Moraes, ele vai estar explicando um pouco mais pra gente do que aconteceu aqui. Então, primeiramente, muito obrigada por estar falando com a gente, o senhor tá um pouco ofegante ainda. Mas eu queria saber, qual que aconteceu, o que é o motivo deste incêndio? Olha Beatriz, assim, num primeiro momento fica difícil te dar uma causa provável, né? Porque depois nós fazemos uma perícia pra verificar a origem do incêndio. O fato é que nós fomos acionados por volta das 11h30 pra combater o incêndio aqui. E ao chegarmos no local, nos deparamos com as chamas altas já, nesses veículos. Aparentemente, quatro veículos e mais alguns outros veículos próximos, mas que não incendiados totalmente. Iniciamos o combate e levamos em torno de uma hora, uma hora e pouco pra poder combater o incêndio. Durante o incêndio, na nossa experiência, nós percebemos alguns equipamentos de solda aqui e corte. Haja vista que esses ônibus estão sendo desmanchados, né? Eu não sei qual que é a situação deles, nem se há autorização pra isso. Mas nós verificamos GLP, maçaricos, né? E pela posição do fogo e do vento, muito provavelmente, esse incêndio começou da nossa posição pra lá. Bem onde estavam os equipamentos de maçarico. É a causa provável? Não sei. É o que me leva a suspeitar. Depois a gente vai verificar. Realizamos o combate e incêndio e agora tivemos o apoio de dois caminhões da Prefeitura Municipal, mais o nosso caminhão que contém 7 mil litros de água e mais a nossa caminhonete. E um total, um efetivo de oito militares aqui. E, graças a Deus, conseguimos combater. E agora estamos só na operação de rescaldo, que nós controlamos as chamas. E devido às altas temperaturas, ainda tem material combustível pra queimar e oxigênio, faltando só o fator de ignição, nós ficamos no local até ser seguro totalmente. Isolamos a área e vamos acionar os órgãos ambiental, deveza civil e todos aqueles necessários pra dar continuidade no procedimento. Então, esse seria o próximo passo. A equipe continuar aqui e depois ver quais são as causas prováveis realmente do incêndio fazer essa perícia, certo? Isso. O serviço de perícia de incêndio, quando há suspeita de ser criminal, nós acionamos a perícia da polícia civil. O que nos dá, quando eu digo perícia, é a nossa experiência, já de 25 anos nesse serviço, que nos leva a crer que as causas prováveis. O bombeiro emite um relatório, onde lá a gente cita os nossos procedimentos e o que nós suspeitamos que ocasionou e quais os procedimentos adotados. Fato é que agora já estamos finalizando. Então é isso. Muito obrigada, subtenente Moraes, por ter esclarecido nossas dúvidas sobre o que pode ter ocasionado este possível incêndio aqui no Jardim Dourados, em Três Lagoas. Eu volto ao estúdio. Tchau, tchau.